Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio da taça de Coca-Cola e Pepsi. Eu vou ter que encher essa taça com esses dois refrigerantes ao mesmo tempo e antes que eu encha, você tem que deixar o like. Vamos lá? 3, 2, 1 e... Valendo! Vamos lá, enchendo, enchendo, enchendo e... Parou? Quem conseguiu deixar o like antes que encher, se comenta like da Pepsi Coca. E o desafio do velhote de hoje é... Qual foi o segundo sabor de algodão doce que eu preparei nesse vídeo? Vamos ver quem acerta? Bora lá! Galera! Velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo com experiências na nossa máquina de algodão doce. Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu nos meus outros canais, é só procurar a Família Velhote, que é meu canal de desafios e tem vários vídeos legais lá com a minha família. E também tem meu canal de jogos, Joga Velhote, que todo dia é um jogo novo diferente que eu jogo lá. Então, se inscrevam lá, rumo a 900 mil inscritos. Meu Instagram é velhoteoficial, quem quiser seguir, segue aí. E meu TikTok, velhoteoficial também, que eu posto vários vídeos. E hoje, galera, a gente vai colocar Coca-Cola e Pepsi na máquina de algodão doce. Eu já coloquei, galera, Coca-Cola há um tempo atrás, só que a gente fez de uma maneira diferente. A gente ferveu a Coca-Cola, tirou o... deixou ela ficar só o açúcar, né? Só o xarope. Mas hoje a gente vai fazer do jeito que a gente sempre está fazendo aqui. Vamos ver se vai mudar. Primeiro a Coca-Cola, depois a Pepsi e depois as duas juntas para ver se vai ficar bom ou não. Então, bora começar. Vou começar com a Coca-Cola na nossa máquina. Então, vamos preparar a mistura. Pessoal, vamos lá fazer a nossa mistura. Espero que aqui não saia gás para todo lado. Opa! Beleza! A gente já fez com os refrigerantes Guaraná, Guaraná Quate, Guaraná Jesus e Guaraná Antártica, né? Se você quiser assistir, assiste lá que ficou bem da hora. Ah, deixa eu cortar só aqui. Esse pacote de açúcar. E vamos fazer a nossa mistura. Quando a gente coloca esse açúcar, fica assim, né? Ok. Ele vai molhando ali. Acho que eu coloquei muita, muita Coca-Cola mesmo, hein? Nossa, vou colocar mais açúcar. Da próxima vez eu vou colocar menos. Menos Pepsi. Esse agora vai. Acho que ficou mais consistente agora. Então, bora lá. Vamos levar na nossa... Pessoal, vamos lá. Agora, nosso algodão doce de Coca-Cola. Vamos ver como que vai ficar. Acho que esse aqui vai ficar bom, hein? Depois tem o de Pepsi. E o de Coca com Pepsi. Ah, tinha um Pepsi Twist também, que seria da hora, hein? Mas a gente nem pensou, mas hoje a gente vai fazer esses dois. Mas já tá bom, tá bom, né? Vamos lá? Vamos agora ligar a nossa máquina para ver o algodão doce de Coca-Cola. Gente, ó. O xarope de Coca-Cola saiu ali. O cheiro tá parecendo aquelas balas de Coca-Cola. Bala de Coca, sei lá, de Coca. Agora aqui eu tenho que tirar a plantinha, né? Ele tá grudando. Pegar todo o que puder daqui. Opa. Pegar assim, assim. Toda a parte. Tá bom. Vamos experimentar agora o nosso algodão doce de Coca-Cola. Vamos ver se ficou bom ou não, né? Deixa eu só ver aqui. Também tem essa parte aqui que é boa. Pra gente experimentar, ver se vai ficar mais forte ou não. Nunca é possível pegar tudo aqui. Vamos ver. Queria pegar uma parte daqui, mas... Deixa eu ver essa aqui. Opa. Vamos ver. Essa daqui acho que pode estar mais forte ao gosto. Hum. Ficou bom. Gosto de bala de Coca-Cola. Gostinho. Aqui. Também. O gosto da Coca-Cola ficou muito forte. Porque a gente colocou bastante. Ficou da hora. Agora vamos pro próximo. Ok. Agora vamos para a Pepsi. Comenta aí, pessoal. Qual que vocês preferem? Se Coca-Cola ou Pepsi. Prefere qual? Coca. Mas assim, a diferença é muito pouca. Porque pra mim a Pepsi também é muito boa. Eu prefiro o Pepsi, então. Prefere Coca-Cola ou eu prefiro o Pepsi? Vamos ver aí qual que vai ganhar. Hashtag Coca-Cola, hashtag Pepsi. Vamos ver. Dessa vez eu vou colocar um pouco menos. Porque eu acho que comi muito. Tá bom? Ok. E. Aí coloca menos açúcar também. Pronto. Aí a nossa mistura da Pepsi. Agora vamos levar a máquina de algodão. Vamos lá. Pepsi agora. Eu coloquei menos porque a galera desfez muito daquele. E só usou um pouco, né? Então, né? Dessa vez a gente vai usar quase tudo logo. Vamos ver. Isso aqui ficou muito líquido, será? Mas acho que vai dar sim. Bora lá. Agora é só ligar a nossa máquina. E vamos! Se formando o nosso algodão doce de Pepsi. Agora eu vou pegar. Vou pegar aqui. Vai grudando. Eita, parece que o de Pepsi fez bastante, hein? Mais que o de Coca-Cola. E a gente colocou menos, hein? Vou pegar assim, ó. E... Fiz muito, hein? Tá bom? Pra gente provar. E agora... Como sempre, eu vou pegar o que sobrou ali, né? No canto. Eita! Olha esse aqui. Deu pra formar um todinho. Aqui só enrolar. Beleza. Olha aí. Olha aqui. Esse aqui tá... Deixa eu provar desse. Muito bom. Muito, muito bom. Agora esse aqui. Ok. Ficou diferente. Deu pra perceber a diferença. Tem gente que não sabe... Às vezes... Ah, Coca e Pepsi são a mesma coisa. Mas não. É diferente. E agora, vamos misturar os dois. E agora, vamos fazer a última Pepsi. Coca-Cola. Aqui. E agora... Deixa eu ver que a gente precisa colocar mais açúcar. Eu vou pegar aqui, galera. Um açúcar de outra cor. Porque o nosso branco já acabou. Vamos lá? Vou colocar agora o açúcar azul. Só pra completar. Pra não ficar líquido, né? Ainda tá líquido. Colocou muito, hein? Vamos ver. É. Não tá tão líquido assim. Já dá pra... Colocar lá. Porque ficou tipo uma pasta, né? Então, ok. Agora vamos lá. O doce de hoje. Coca-Cola com Pepsi. Pra finalizar com chave de ouro. Vamos lá. Colocando... Tudo aqui. Tá bom? Será? Caprichei agora. Vamos lá. Simbora agora preparar... O último. 3, 2, 1. E valendo. X-Já. Rápido, hein? É assim que eu... Eu nunca lembro o quê. É, vai dar dígalinho. five, três, três, três. E aí... Vê... E aí... Pai da díga, hein? Pai da díga, hein? Pai da díga, hein? Pai da díga, hein? Pai da díga hein? tá bom que já tá gigante o negócio só pegar o outro aqui só pegar o resto ainda sobrou bastante, fez muito fez muito mesmo aqui e ainda tem uma camada aqui, vamos experimentar muito bom galera ficou estranha a mistura dos dois, deu pra ver pra sentir experimenta aqui pra te ver ficou bem bom, gostei desse último melhor os dois misturados, ficou muito bom é, ficou estranho mesmo a coisa que ia predominar o sabor de uma ou de outra é, ficou, não ficou parecida mas, então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso algodão doce de Coca-Cola e Pepsi não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar alguma coisa que vocês querem ver aqui na nossa máquina, ok? um abraço e tchau!